E parece que o vencedor é o... TURBO! É demais, ele é demais! É! 17 minutos, bati meu recorde! Vamos lá, pessoal! Acelera! E assim começa mais uma semana maravilhosa de trabalho no canteiro. Já vai ir de novo. Quando eles passam no retão, a multidão enlouquece! E parece que o vencedor é... TURBO! Puxa, olha pra você. Como é que pode eles não rirem de você? Parece até que você tá pedindo. Chega uma hora em toda corrida que o piloto é obrigado a tomar aquela decisão crítica numa fração de segundos. Se você parasse com essa mania de velocidade, eles... Eu não consigo! Isso tá em mim. Apostar e arriscar tudo. Ou ficar em segurança e se contentar com a derrota. Não, em você não tá não. Quem disse? A natureza. A mãe, natureza. Você não entendeu. Vocês estão despedidos. Vocês, no plural. Vós, os dois! Todo mundo tem limitações. E quanto antes você aceitar a mísera e chata realidade da sua existência, mais feliz você vai ser. Ok. Isso foi... Foi incrível, né? Se você achou legal, saca só isso aqui. Ai! Desliga isso! Eu não quero que ninguém dê um jeito. Não há nada de errado comigo, Chet. Não há nada de errado com você? Mas... Você é uma aberração da natureza. Eu sei, eu sei. Que não é o máximo. Eu sei. Mas esse camaradinho aqui é especial. Eu tô dizendo, Angelo, a fila de clientes vai dar a volta no quarteirão. Não viu isso, Chet? Esse cara acredita em mim. Esse cara é tão maluco quanto você. Então, seu piloto? É um caracol? É um caracol? Eu não vou poder salvar você. Você não vai precisar porque dessa vez eu tenho velocidade. Um caracol nas 500 de Indianápolis. Bom, como meu querido pai sempre me disse, nenhum sonho é grande demais. E nenhum sonhador é pequeno demais. Aí, a gente chegou até aqui. Já tá bom. Ah, obrigado, caracol. Por sua causa, o mundo inteiro vai ver essa corrida. Não, não tá, não. E na hora da bandeirada, eles vão me ver vencer. Toda essa gente acredita em mim. Raspo Beats Beats. Termina a corrida! Não consigo. Ah, consegue sim. Você tinha razão, sabia? Isso está em você. E isso sempre esteve em você. E meu grande irmãozinho não é de desistir nunca. Isso é a coisa mais legal em você. E aí, meu grande irmãozinho não é de desistir nunca.